Olá a todos! Para quem não me conhece, eu sou a Jade e eu curso Letras, Português e Inglês e a aula hoje é de Inglês. Eu não acho que existe sim Inglês para o N, eu acho que Inglês é para a vida. É lógico que sim, existe Inglês para negócios, Inglês para crianças, mas só são abordagens diferentes do mesmo conteúdo. A não ser quando você quer uma coisa específica na área de negócios, aí tem um vocabulário específico, mas fora isso. Mas o que eu vou ensinar hoje não é nada assim, não é um vocabulário específico de negócios, é um erro muito comum que eu tinha muita dificuldade, inclusive até hoje tem que parar um pouquinho para pensar, né? Então vamos lá. Hoje eu vou ensinar duas palavras que são com a pronúncia praticamente igual, idêntica, mas que o significado é diferente. Se você misturar uma com a outra, não fica bonito, fica confuso, fica feio. Então nós temos then com a e then com e. Then e then. Then é igual a pronúncia, né? Aqui indica que a pronúncia é diferente, mas ainda mais para alguém que está começando, ou está com nível intermediário, você não vai saber se tem que ser diferente na pronúncia. Então vamos pegar que a pronúncia é igual. Then com a e then com e. Qual que é a diferença entre os dois e quando usar? Então vamos lá. Then com a. É para comparação. Maior que, menor que, melhor que, certo? Então vamos lá. More than. Esse then é com a. Less than, bigger than, smaller than, better than, worse than. É tudo then com a. Certo? Mas e o then com e? Nós também usamos muito, amor. Acho que é mais usado até do que o then com a. Significa então. Por exemplo. E então você mistura tudo. And then you mix everything. Certo? E esse then é com e. Ou então, lá naquela época. Back then. Then com e. Quer dizer, então, tipo assim, então naquela época. Lá, então, em 1900. Esse then é com e. Ou, então você tem que ir and then you have to go. É com e. Certo? Então, comparação e então. Aí, ó. Then com e. É com e de então. Então, assim que eu faço de gravar. Até eu tenho que parar para pensar qual dos dois que é, né? Porque é praticamente igual. Mas o uso é diferente. Então, é só com a prática mesmo que a gente pega essas coisas. Então, vamos, tá? Entenderam? Then com a. Then com e. Comparação. E então. Certo? Agora, outras palavras que a pronúncia é praticamente igual, mas tem um significado bem diferente. E a escrita também é diferente. E muita gente se confunde. O primeiro é diferente, né? O primeiro é o wish com sh. Que quer dizer desejo ou desejar. É tanto o verbo quanto o substantivo. Tanto esse é o meu desejo quanto eu queria ou desejo que aconteça isso. Wish. Certo? Sh. Agora, o wish com wh. Quer dizer o qual. Então, the one, which. Choose which. Escolha qual. Aquele qual. Qual é com wh. Entre naquelas perguntinhas com wh. H questions. When, where, why, who, which, whose. Então, wh. Qual. Which. Which one do you want? Qual você quer? Certo? E, which com t. W, I, T, C, H. Esse significa bruxa. E muito cuidado com a pronúncia. Por quê? A pronúncia é bem parecida com which. Which one e which. Mas, o which de bruxa, ele tem mais o t do tchau, sabe? Então, é which e which. Uma diferença bem sutil. Mas, o importante é na hora de escrever, tá? Não escrevam esse which com H, sem H. Porque aí, fica uma palavra que não existe. E, também, é, só não confundir. Vai praticando aí, vai. Então, vamos fazer alguns exemplos. Para completar. Complete a frase. You're better than me. Tempo. Se você respondeu que é than com A, você acertou. Agora, Back then, I was beautiful. Será que é com E ou com A? Vai, tempo. Se você respondeu que é than com E, você acertou. Porque, quer dizer, então. Lembra assim, lá em então, em 1995. Quando você vai falar than, de, então você tem, então eu vou, ou... Lá no passado, de tempo, é than com E. Certo? Agora, I wish, I could. Como se escreve esse wish? Será que é a opção 1, 2 ou 3? Se você escolheu a opção 1, você acertou. Porque esse wish é de desejo. Desejo é com S, H. Certo? É meio difícil de gravar, né, né, né? Agora, She is a witch. Como se escreve esse witch? Opção 1, opção 2 ou opção 3? Se você escolheu a opção 3, você acertou. Porque dojo é com T, C, H. Lembra do T. Não tem muito com o que relacionar, né, mas vou ver o quê. Agora, which one do you choose? Como se escreve esse witch? Opção 1, opção 2 e opção 3. Se você escolheu a opção 2, você acertou. Which, comum, WH question, é W, H, I, C, H. Significa qual. Qual você escolhe é com W, H. Esse é o único dos três que tem W, H. Preste atenção que os outros dois não têm. Agora, muito importante. Esse witch serve para coisas. Coisas ou lugares. Se você estiver falando de pessoas, você tem que usar outra W, H, C, H. Consegue lembrar qual? Who. Who. Se você quer falar a pessoa que fez isso, quem foi a pessoa que fez isso, você não fala da person which. Você fala da person who. Quem. Não é o que. Não é qual. A pessoa a qual. É a pessoa quem fez isso. Certo? Em português não tem muito isso. A gente fala pessoa que. Pessoa que fez isso. Mas no inglês, se você usar o it, fica esquisito. Você tem que usar who. Ok? Agora, outro erro muito comum que em português a frase é de um jeito e em inglês é de outro. Todo mundo se confunde. Por exemplo. Então, I like very much to study English. Você traz que está completamente errado, né? Por quê? Se você quer falar que você gosta muito. Ou você fala I really like. Também não existe I very much like. Ou I really like to study English. Ou você fala I like to study English very much. Entendeu? Não existe I like very much. Ou é I really like. Ou I like alguma coisa very much. Tá bom? Very much é no final. E really é antes do verbo. Parece meio confuso, mas tem que montar algumas frases. Vamos fazer alguns exemplos. Quando você quer falar que você gosta muito de alguém, você pode falar I really like you. Ou I like you very much. Certo? É simples. É só você não colocar o very much no meio da frase. O very much vai para o final. I like you very much. Ou I really like you. Mesmo para outras pessoas. Because I really like you. Ou I like him very much. Ou ice cream. I really like ice cream. Ou I like ice cream very much. Certo? Então, hoje aprendemos três coisas. Then com I, then com E. Wish, which, which. Para vocês não confundirem mais. E I like alguma coisa very much. Certo? Isso é muito comum dos meus alunos. Todo mundo fala I very much. I like very much. Porque a pessoa fica confusa com esse very much. Porque em português a gente fala, eu gosto muito disso. Não existe eu gosto disso muito. Fica totalmente esquisito. Mas no inglês é assim, né? Porque em inglês não é português. E em português também é possível a gente falar, eu realmente gosto. Mas a gente usa isso muito pouco. A gente usa mais. Eu gosto muito de fazer alguma coisa. Então, é isso para a aula de hoje. Por favor, assistam, compartilhem com meus amigos. Compartilhem no Facebook. E deem o seu joinha. Se você quer que eu faça mais vídeos como esse. Se você também tem dificuldades no inglês. Deixe aqui nos comentários as dificuldades que você tem. As dúvidas que você tem. Se você não conseguiu entender. Ou se você quer deixar um menção de amor e energia. Pode deixar nos comentários. Não vou ligar de lei. Então, é isso. Compartilhem. E também, esse é o meu vídeo para as Olimpíadas do Conhecimento. Você também pode entrar nas Olimpíadas do Conhecimento e participar. É só você preencher o formulário e enviar o seu vídeo. Como esse. De 15, 20 minutos. Ensinando qualquer coisa que você queira ensinar. Não precisa ser especialista. Não precisa ser formato. Não precisa ser um professor. Você pode ser um aluno. Porque você também sabe as dificuldades que você passa. Que você passou. Por exemplo, quando você foi fazer o Enem. E você pode ensinar o conteúdo que você saiba bem. Ou também, quando você não sabe assim tão bem. Que aí você aprende também. Mas, você pode ensinar qualquer coisa. Se você quiser ensinar a fazer uma maquiagem. A fazer uma comida. Ou como juntar dinheiro. Como juntar dinheiro para fazer uma viagem. Internacional em 6 meses. Algum tópico que você entenda. Ou... Como usar o pacote office. Como normas da BMT para trabalhos escolares. Isso eu tinha dificuldade. Para quem fizer uma aula dessas. Vai ser muito bom. Coisas assim, sabe? Como usar o Excel. Como usar o Word. Dicas. Dicas para antes da prova. Com 10 jeitos de colar sem o professor ver. Tá bom? Só não vale colocar violência, discriminação, racismo, machismo. Nada disso, tá? Do resto, qualquer coisa que você saiba fazer. Você pode ensinar. E lembrando que os prêmios. Primeiro lugar é de 300 reais. Segundo lugar é de 200 reais. Terceiro lugar é de reais não. Dólares. 200 dólares no primeiro lugar. 200 dólares no segundo. E 100 dólares no terceiro. É bastante dinheiro, né? Que a aula estava 3h15 de ontem. Hoje eu não olhei. Então é bastante dinheiro. Então se inscrevam. Aproveitem. Assistam, dêem like. E se inscrevam no nosso canal. Para vocês verem os vídeos novos que a gente coloca todos os dias. Certo? Obrigada a todos por assistirem. E tchau, tchau.